ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Amazonense, agente da Polícia Rodoviária Federal, é morto em operação da Polícia Civil em Roraima. Ele teria sido confundido com o traficante. Jovem morre ao ser atingido com um tiro no pescoço. A polícia suspeita que crianças tenham disparado acidentalmente. Depois de dar cerca de 27% de reajuste total aos professores, Amazonino Mendes dobra salários de secretários. Polícia Federal prende quadrilha suspeita de envolvimento em fraudes para obter benefícios fiscais na Zona Franca de Manaus. Nossos repórteres acompanham o julgamento de uma mulher e mais dois suspeitos de um assassinato aqui em Manaus. E ainda tem o esporte com o último treino do Manaus para a partida de amanhã contra o Pai Sandu pela semifinal da Copa Verde. Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, boa noite. Um agente amazonense da Polícia Rodoviária Federal foi morto a tiros durante uma operação da Polícia Civil do estado de Roraima. O crime foi na noite de sábado. Familiares e amigos pedem justiça e dizem que a vítima foi confundida com um traficante de drogas. Familiares e amigos prestaram homenagens antes do corpo seguir para o cemitério Tarumã na Zona Oeste da capital. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e motociclistas seguiram o comboio até o cemitério em protesto pela morte do amazonense Ivo Seixas Rodrigues. Ivo sempre foi uma pessoa correta, íntegra e um pai de família exemplar. Até, por sinal, eu tenho inveja disso dele. Ele sempre foi um cara metódico, meio chato, que deu tudo certo. No enterro, mais comoção e pedidos de justiça. Um homem bom, um homem justo e que eu tenho orgulho de ser meu irmão. Ivo Seixas foi para Boa Vista no último fim de semana para encontrar uma antiga namorada. O agente estava hospedado em um hotel no centro da cidade quando foi morto com dois tiros no tórax durante uma operação da Polícia Civil Roraimense. Segundo a família, minutos antes do agente da PRF ser assassinado, policiais civis de Roraima prenderam um jovem de 23 anos em posse de 19 quilos de maconha do tipiscante. O suspeito disse aos policiais que no hotel onde Ivo estava havia um homem que faria o transporte da droga para Manaus. Por isso, a família acredita que o amazonense tenha sido confundido com um traficante de drogas. A angústia nossa da família é não ter justiça, é saber que a pessoa está sendo injustiçada, é saber que uma pessoa dessa íntegra, que teve a vida ilibada, agora nesse momento está com a imagem manchada, com a imagem manchada. Essas pessoas aqui, que estão aqui, demonstram o quanto ele era querido, o quanto ele era amado. Não é fácil você encarar o fato de que seu pai, além de ser baleado e morto, é acusado de uma situação que você sabe que, de forma alguma, ele se envolveria. A PRF e a Polícia Federal acompanham o caso e devem solicitar imagens das câmeras de segurança do hotel, além do resultado de exames residuais. O superintendente da PRF em Roraima está acompanhando. Logo que o corrigidor-geral foi comunicado, ele já se deslocou para a cidade de Boa Vista. Ele está acompanhando de perto as investigações. E quanto à conduta do policial, realmente, a ficha dele é ilibada. Não tem nada nos assentamentos funcionais que deponham contra ele. Ivo Seixas atuava na PRF desde 2009. Ele trabalhava na jurisdição do Amazonas e deixa um casal de filhos. O agente também foi um dos fundadores de um grupo de motociclistas e era apaixonado por motos. Eu conclamo todo mundo a exigir justiça porque o Ivo não merece isso. O Ivo não merece que a verdade apareça de uma vez por todas. A Polícia Federal realizou hoje no Amazonas e em mais seis estados a Operação Capilé. A quadrilha investigada causou um prejuízo de 10 milhões de reais em fraudes para obter benefícios fiscais na Zona Franca de Manaus. Os detalhes com Priscila Gama. É, Mariana. Segundo a Polícia Federal, o prejuízo chega a 10 milhões de reais aos cofres públicos. 29 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão e 3 de afastamento de função foram cumpridos aqui no Amazonas, em Roraima, no Distrito Federal e em mais quatro estados. Algumas pessoas já foram presas, mas sobre isso a PF não entrou em detalhes. Aqui no estado, uma das pessoas investigadas e que inclusive foi afastada do cargo é um servidor da Cefaz. Documentos eletrônicos, máquina de contar dinheiro e mais de 100 mil reais foram apreendidos. Ainda segundo a Polícia Federal, a quadrilha agia há pelo menos três anos, atuando em duas vertentes. O câmbio ilegal e crimes fiscais que visavam os benefícios da Zona Franca de Manaus e área de livre comércio em Boa Vista. A Assoframa se pronunciou sobre o assunto por meio de nota e disse que só vai se manifestar quando tiver acesso ao teor completo da Operação Capilé da Polícia Federal. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Agora a gente fala de trânsito porque na madrugada de hoje, na Alameda Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus, um motorista de aplicativo de transporte que vinha em alta velocidade perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Com a força da batida, outros três postes caíram na pista. O fornecimento de energia foi interrompido na área e reestabelecido horas depois. Por causa do acidente, o trânsito ficou bem complicado por lá durante boa parte da manhã. O motorista teve ferimentos leves. No próximo bloco, um adolescente morreu depois de ser atingido com um tiro. A polícia suspeita que crianças tenham atirado acidentalmente. É depois do intervalo.